E como não 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 E agora E chegamos ao Bodo Sim, senhor E como não E a mim que me e com sol Bogotá Estamos em Bogotá Por primeira vez Que lindo Que lindo é Está muito sol E está fazendo um pouco mais Um clima Um clima Mas nós fazemos um sonho horrível E com este sonho E com este sonho Estamos em modo Zombi Ahorita vamos primeiro a... Se o sol me deixa... Vamos a uma cita com o odontólogo Vamos aprovechar que estamos aqui em Bogotá Vamos com o odontólogo Então vamos primeiro a essa E depois vamos a... Uma deliriação do que lhes comentou E vamos ver se nos vem do dia Porque vamos estar muito poucas horas por aqui Mas quero fazer uma chance de conhecer um pouquinho A seguir a caminar e ver Bogotá Para que sim? Para onde vai levar? Não sei Para Bogotá Para que com você Se segura, como lhes conté Hoje vai estar com o melhor de Bogotá E mire, estou aqui com o Dr. Ismael Que nos vai ajudar um pouquinho a melhorar esta sonrisa, verdade? Pero, bemvenida a Colombia E bemvenida a La Clínica Vamos a lograr que essa sonrisa Se vea muito mais angelical Ustedes que opinam? Creen que vai melhorar muito ou que não? Pronto deixaremos ver o resultado Isso, sorpresa, sorpresa Como o melhor aqui O Dr. Ismael, muito lindo Mas antes de ver como vai ficar este resultado E esta sorpresa Quero que corran a seguir a Dr. Himmer En sua conta de Instagram E que de uma vez pasen a ver a labor social que está fazendo Que já vamos falar um pouquinho de isso Muito importante, uma labor social de todo o coração E agora em companhia de meus amigos Katie e Oso Que realmente se uniram a essa labor social E espero que realmente vocês também o façam Claro que sim Vamos! 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 Estão visitando a Colômbia? Sim, visitando a Bogotá pela primeira vez. Vengo a Medellín, o Medellín é hermoso, me encantou. E o que estávamos fazendo? Estava gravando um dia musical, que isso vem por aí, muito prontinho. E justamente por isso vengo. Porque eu quisermos fazer algo natural. Quero como... Minha sonrisa é um pouco mais anatômica, mais simétrica. Os dentes um pouco mais blancos. Então quero ver o que me recomenda. Podemos fazer alguns detalhes de perfeccionamento, onde resaltemos a uma Kennedy muito angelical. Então eu acho que isso seria o que mais poderia encaixar no tema teu. E é como darte uma sonrisa que será linda. E natural. Mas não tem esses detalhes de naturalidade que são muito importantes. E que cautiveram ao público da câmera. Principalmente a ti e a tua esposa. Nada muito radical, mas algo bem sutil, algo bem natural. Como tu sabes, fazer o mais que nada. Obrigado. Então a medida que veamos os dentes clínicamente, veamos como estão os detalhes. E dependendo do que veamos, já te posso dar uma proposta como... como o que podemos chegar a trabalhar. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Um pequeno fragmento da companhia, onde podemos obsequiar a alguma pessoa qualquer, a alguém que realmente o necessite, mas fazemos através de canais de social media, como Instagram ou Facebook, onde realmente fazemos um concurso, e a gente pode votar e escolher a um ganador. A qualquer caso mais necessitado. Como eu vejo? Porque eu subo uma fotografia e a pessoa diz, por que quer ganhar a sua casa? Exacto. Cuenta acerca de sua casa. Lo hacemos uma vez ao ano, mas creem que o impacto que isso tem sido... Wow, imenso. ...muy, muito forte, porque as pessoas influencers, muitos como vocês... Claro, eu o vi. ...lo veem e se socializam e se motivam e até os posteam e ajudam a que algum deles ganhe. Eu vi inclusive a última senhora que tu trataste, isso foi um caso super grave, me impressionou, te lo juro, me tocou o coração. Nós vamos repostear isso em redes sociais, agora que estamos trabalhando contigo, o vamos fazer. Porque todas essas obras sociais tem que apoiá-las. O caso de ela, é um processo bastante complicado, porque é uma pessoa que perdeu seus clientes, tem um problema muito forte, porque é um problema psicológico que não teve parede, que não teve uma companhia, que não teve uma companhia, não teve tempo, o emprego, o rechazo... Todo o tema do contexto psicológico e social que tem um paciente, é muito forte. Sim. Para nós, digamos, que estamos presentablemente aceitáveis e queremos melhorar. Imagina a pessoa que não teve a oportunidade, ou que não teve os dentes, é muito forte para eles, realmente. E que lindo que lhe venden a oportunidade. Então, lhes contava, que realmente para nós é muito motivador, porque iniciou com um projeto ou algo social na companhia, mas se transformou em algo muito legal, onde realmente gostou, por exemplo, o caso de Maria, vai ser como um pequeno reality show que vamos fazer, porque nesse momento tem processos quirúrgicos, mas a cirurgia, até agora, vai em processo. Quando terminemos, vai receber cabelos, ceas, pestañas... Wow! E nós vamos fazer parte disso. Sim, vamos apoiar muito essa obra social. Sim. Pessoas que se han dado, se han unido na campanha e que han generado coisas positivas para essa pessoa, porque não é um cambio de sonrisa. É um cambio de vida. É um cambio de vida, totalmente. Então, realmente tocar as pessoas nesse sentido para nós é muito motivado. Que bonito. É muito enriquecedor. Porque não estás mudando uma sonrisa. A sonrisa é muito importante, mas mudar um estilo de vida, devolver-lhe as ganas de sonreir de viver uma pessoa, creem que isso é mais que qualquer coisa. Que lindo. E nós vamos fazer parte disso. Então... Que lindo. Que lindo. Jimer, te vou dizer algo. Em o canal te vão amar. As pessoas amam todas essas obras sociais. Eu estou amada. Nós somos também pessoas que estamos muito pendentes de ajudar. Eu gostaria de começar o tema de YouTube. Eu gostaria de me encantar. Eu gostaria de me encantar. A gente te vai amar. E essa naturalidade, essa... Essa sencillez. Sim. A gente o valoramos muito. Muito, muito, muito. Quando um começa a ver os casos clínicos e que os tocam e os que o se... Não, não sei, senhora. Não, não sei, senhora. Por isso, nos contava o caso de Maria. Ela iniciou com um tratamento ontológico, mas já vamos em um processo tão grande que, às vezes, realmente, são pessoas que se unem na campanha porque realmente se inseviliza. Llega e gera um impacto muito grande porque nos toca o coração. Nos toca porque, possivelmente, nós temos um familiar, temos um amigo, temos uma pessoa que não tem as capacidades, que não tem os recursos, ou que não teve cuidado realmente e que, com o tempo, podemos ser nós. Então, nesse momento, por nós, amanhã, por ti. É verdade. Que bonita. Se você não mais, é verdade. E quem é um lindo lindo que vai con vinho de maigra? Eu não sei. Eu sei o teu lito, mañan? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu não sei. Eu não sei. Estou preocupada, estou aqui com alguém com a gente de Telemedellín Ai, sim Ir a vernos e isto foi o que ninguém esperava Na última chamada que tivemos nos dijeron que haviam autobuses de familia Com niños trasladándose incluso desde Bogotá a Medellín para ir ao encontro Ustedes não se imaginam a emoción que isso significa para mim Eu quero conhecê-los e amapuchá-los e comê-los Pero, por outro lado, o canal me tem verde Porque me han dicho que não sabem se podem contar no YouTube de pessoas Então... O pior de tudo isso é que estamos apenas em um dia do evento Um dia! Me ajuda! Não! Olha o que lindo! Olha o que lindo! Olha então, olha o que me gusta! Olha o que lindo! Olha o que lindo! Que rico! Dá um abraço! Dá um abraço a Laca! É uma alegria, todos os dias depois Nós vamos fazer o evento Estamos muito molestos Olha que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Obrigada Já começaram os regalos para o anjo Você é muito engraçado Você é muito engraçado Meu Deus, estou amarrado Precioso Preciosas horas, estamos saindo do taxi Dejando ao hotel Como você faz isso? Estão aqui Que emoção Meu Deus Que emoção 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 Como um canadinho Que emoção Não, não, não Ai, que linda Olha osos Olha, regalitos para o oso que está de cumpleaños Renata Oi, Renata me mandou Olá, como estão, minha gente? Oi Estão esperando aqui no hotel Que hermosa Mil, graças por vir Ai, que linda Nós somos tristes porque não se dava o evento e nos encontramos com essa sorpresa Queríamos ser uma das primeiras em dizer feliz cumpleaños Ai, meu Deus Ai, que estão chorando de emoção Me surpreendeu Me partem o alma, que bella Olha aqui, olha esses regalos tão lindos Olha que lindo Olha Deus santo Ai Mas é meu Estão bella Isso é o que você lhe disse Ai, sim Eu lhe disse Que linda Professora, estamos chegando ao hotel e tem duas horas esperando Olha essa professora hermosa Ela lhe congelou a lega ao ratão Ele lhe congelou a lega Olha a minha mãe 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 É que ela é venezuelana Sim, sim Sim Sim, imagina Ai, imagina Ai, olha que lindo Ai, olha que lindo Olha que lindo Feliz cumpleaños Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Como você lhe disse Como você lhe disse Para que você se abra Você abre Para que você vea Ai, meu Deus Que lindo Eu lhe disse Que lindo 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 Olha que lindo Olha que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que Deus me la cuide Díganle chau A toda la preciosura Páiganse a dormir Nos vemos en otro video Nos vemos en otro video Nosotros de la cochen Envidia De ustedes De tenerlos a ellos Aquí abajo Chao 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho